E pagamento para aposentados e pensionistas do INSS finalmente chegou, é hoje, isso mesmo, já tem pagamento acontecendo, todos os detalhes sobre o pagamento do 14º salário que todos os aposentados e pensionistas estão ansiosos para receber, então você vai conferir no vídeo de hoje, na live de hoje, não sai desse vídeo por nada, pois é notícia urgente, é notícia importante, é plantão para os aposentados e pensionistas do INSS, pois tem pagamento, é hoje, finalmente está confirmado, os aposentados e pensionistas já podem sim ficar com um sorriso no rosto que tem pagamento já para vocês. Vem comigo que eu vou explicar toda essa situação, o que está acontecendo então com o 14º salário, que eu sei que muita gente está questionando se sai ou não sai o 14º salário e então eu venho aqui explicar todos os detalhes, pois já tem pagamentos acontecendo, já tem bancos liberando o antecipado 14º salário e muitos aposentados já receberam o 14º salário. Eu vou explicar então toda essa situação, o que significa essa antecipação que os bancos estão oferecendo aos aposentados e pensionistas referente ao 14º salário, então vem comigo, já quero pedir que você me ajude a compartilhar esse vídeo, clique no compartilhar aqui embaixo, compartilhe com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp, que é muito importante todo mundo saber dessa situação, desse dinheiro antecipado, pois muitos aposentados já estão com o dinheiro na mão do 14º salário e eu vou explicar toda essa situação para você, porque aqui no JF Notícias NSS é o canal da verdade que vai te explicar o que realmente está acontecendo no mundo do NSS e todas as atualizações e notícias em primeira mão você vai ficar sabendo aqui. Então, por isso, olha só que motivo excelente para você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito e então ativar o sininho de notificações que assim você não vai perder nenhum próximo vídeo aqui trazendo notícias importantes para você aposentado e pensionista do NSS. Vamos iniciar então essas informações, pessoal, porque é dinheiro liberado já, o décimo quarto salário e bancos já estão oferecendo a antecipação e muitos aposentados estão com a grana no bolso. Sim, pessoal, daqui a pouco então vou explicar essa parte, o que está acontecendo, explicar a verdade para o aposentado e para o pensionista. Mas antes aqui eu quero pedir que você deixe seu like, você que está ao vivo aqui comigo, o pessoal já está chegando em nossa live aqui, um abraço, Tânia Leite, Fátima Batista, Rafaela Costa, Rogério Costa, sejam todos bem-vindos, nosso amigo Lucas, nosso amigo João, o Gustavo, o Rafael, a Ágata sempre aqui ao vivo conosco. Então, gente, já que já você já deixou o like aqui em nosso vídeo, vamos então iniciar essas informações importantíssimas sobre o pagamento do décimo quarto salário, sobre esses pagamentos na conta, já que o NSS liberou. Isso mesmo, a partir do dia 21 de fevereiro, então temos pagamentos para aposentados, pensionistas e demais beneficiários aí do NSS. Com certeza uma grande vitória aí, é pagamento, é dinheiro no seu bolso. Olha só, o Isaac está perguntando, cadê o décimo quarto salário? Isaac, relaxa aí que eu vou explicar o que está acontecendo, pois muita gente já recebeu esse décimo quarto salário antecipado. Sim, minha gente, muita gente já recebeu, bancos estão oferecendo, mas eu vou explicar aqui a verdade para vocês não se meterem em encrenca ou caírem aí em golpes, isso aí, minha gente. Então, fica aqui no vídeo, acompanha até o final, vai ser um vídeo super rápido aqui para informar vocês sobre essa situação que muitos aposentados estão recebendo o décimo quarto salário. Coloca aqui embaixo, você está ansioso ou não pelo pagamento do décimo quarto salário? Coloca sim ou não aqui nos comentários. Vou mandar um abraço aí para a nossa amiga Graciema, Eliane, Maria Gonçala, Maria do Carmo, a Jô Silva, sejam todos bem-vindos. E logo, logo, então, vou responder aí a pergunta do Isaac, cadê o décimo quarto salário? Antônia Moreira, a Neuza Pau. Olha só, então, vamos começar aqui as explicações. Primeiro, antes de falar sobre essa antecipação do décimo quarto salário, mostrar para vocês que tem sim pagamentos também liberados, que o INSS liberou a partir do dia 21 de fevereiro até o dia 9 de março. Então, temos pagamentos referentes ao mês de fevereiro aqui no INSS, isso mesmo. Você pode conferir no blog da João Financeira, que vai estar aqui no primeiro comentário fixado para você ter acesso ao melhor blog de INSS do Brasil, isso mesmo. Enquanto isso, você vai comentando se você está ansioso, se você está desesperado pelo décimo quarto salário, comenta sim aqui embaixo nos comentários que eu vou ler o seu nome. Então, no blog da João Financeira, você confere o calendário exato das datas para você receber o seu benefício do INSS no ano de 2022. Isso mesmo, pagamentos já liberados, inclusive no dia de hoje, já demos pagamentos para aposentados e pensionistas. Mas agora vamos falar do assunto principal aqui, minha gente, e o décimo quarto salário. O que é essa antecipação do décimo quarto salário que os bancos estão oferecendo? E muitos aposentados já vieram, já apareceram com o décimo quarto salário na conta. O que é isso, pessoal? Olha só, vou mostrar para vocês, então. Olha só, vou mostrar para vocês aqui, diretamente do portal da Câmara dos Deputados, o projeto 4367, que é o projeto do décimo quarto salário, vem lá de 2020, e graças à união de aposentados, pensionistas, pessoas que estão precisando desse abono extra do governo, e também graças à nossa luta aqui no YouTube, deu do seu compartilhamento, do seu like, a gente conseguiu vitória, pessoal. Isso mesmo, olha só que maravilha, pessoal. Muita gente duvidou que o décimo quarto salário não iria ser votado e muito menos aprovado, mas temos aqui, sim, aprovações aqui, e a última aqui é a aprovação na CFT. Isso mesmo, garantindo esse relatório de 12 páginas aqui, onde contém as datas do décimo quarto salário. Olha só, logo, logo, então, vamos falar dessa antecipação do décimo quarto salário, e eu quero que você comente aqui embaixo se você está ansioso ou não por esse pagamento. Olha só, Elza Maria, a Eliana, Antônia Moreira, Nair Siqueira, Fábio Fernandes, Elza Queiroz, Alda Buquerque, nossa amiga sempre aqui presente, a Antonieta, Josefa Miranda, sejam todos bem-vindos aqui. A Eliana está dizendo socorro, socorro, Quero Dinheiro Já, acompanhando nós da De Belo Horizonte, em Minas Gerais, um abraço aí, gente. Então, esse relatório aqui, aprovado na Comissão de Finanças e Tributação a respeito do pagamento do décimo quarto salário, estipula, então, as datas. Quais são as datas do décimo quarto salário? Olha só, conforme esse relatório aprovado lá na CFT, as parcelas, então, serão pagas no mês de março de 2022 e março de 2023. Serão duas parcelas de décimo quarto salário limitadas ao valor de dois salários mínimos. R$2.424 será o máximo que cada beneficiário poderá receber. Se você recebe mais, vai ser limitado. Se você recebe menos que dois salários mínimos, vai receber igualmente ao que você recebe aí mensalmente com o seu benefício, com a sua aposentadoria. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, minha gente, olha só. Devido a essas aprovações aqui, lá em Brasília, a respeito do décimo quarto salário, os bancos estão se aproveitando dos aposentados e pensionistas e oferecendo a antecipação do décimo quarto salário. Isso mesmo. Seria como um novo empréstimo que o banco lhe empresta dinheiro para você e quando você receber o décimo quarto salário do governo, então você paga para o banco. Obviamente, isso custa juros para você, minha gente. Obviamente, o banco vai cobrar muito, mas muito mesmo em cima desse valor, vai cobrar muitos juros para você ter que pagar. E, gente, explicando aqui, olha só. Temos, então, essas aprovações em duas das três comissões que estão analisando o projeto do décimo quarto salário lá na Câmara, os deputados. Ainda falta a CCJ que ainda vai votar aqui o décimo quarto salário. Por isso, o décimo quarto salário está em reta final aqui. Mas, por isso, você não deve antecipar o décimo quarto salário com nenhum banco, pois, caso ele não venha a sair, pessoal, as chances são altas de sair, sim. Tem chance para sair em 2022, sim. Mas, caso não saia, você vai ficar devendo para o banco e vai se enfiar numa furada, pessoal. Então, por isso, é muito importante você não antecipar com os bancos que estão oferecendo a antecipação do décimo quarto salário, pois é muito perigoso. Os bancos vão querer o dinheiro de qualquer forma e, caso o governo não pague esse décimo quarto salário, você vai ter que pagar o banco de qualquer forma. Mas, estamos na reta final aqui para o pagamento do décimo quarto salário. Aqui só falta uma comissão para aprovar. Depois, vai para o Senado Federal e depois o presidente, então, assina e libera o décimo quarto salário. Qualquer atualização que venha a surgir, você vai ficar sabendo aqui, estando inscrito aqui em nosso canal. Por isso, não deixe de se inscrever, pois a qualquer momento, então, vai surgir novas atualizações sobre esse projeto aqui que está em reta final e, por isso, não devemos deixar de compartilhar e mostrar a união dos aposentados e pensionistas e mostrar a urgência que você está de receber esse pagamento. Meu muito obrigado pelo seu comentário, pela sua participação. Não esqueça de deixar o like. Um grande abraço para você e para a sua família e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri